Controle sua respiração Olha o momento e a questão DJ E nós que tem que tá mandando Eu vou falar, vem improvisando Eu quero ouvir barulho, só quem é corintiano? Vem, vem, segue e-mail, lança paquete Nós não deixa pra depois, conscientizando a sua Oi, QZS, o bote formou Família de terroristas, oi, nós já destravamos Oi, bota os piques Oi, tamo direito de novo E nós impõe a moral Salve, salve pro primeiro Oi, é uma história baseada em fato de realidade O menor sonhador em busca da fé Pois seja e sempre pelo certo em caminho ao teu valor Independente do que aconteça, tu tire os espinhos e fique cá Mas tu vem respeitar que vai ser respeitado Se tu vacila, você é cobrado Esse é o lema aqui da Zona Sul Esse é o lema do mano bolado Desumildade, desigualdade Ele já não aguentava Vários te julgavam Amigo, perante, a rapa sempre Menor sonhador, não teve outra escolha E nem outras opções Se jogou na vida louca Atrás de suas contas O Guimê tá cantando na rima Na hora, tá sempre buscando o primeiro lugar Quem tem fé em Jesus Cristo Joga o dedinho pro ar Esse é o bonde da Zona Sul E tu tem que respeitar Tem que respeitar Oi, é o bonde da Zona Sul E você tem que respeitar Tu tem que respeitar Tem que respeitar Bicho, tu tem que respeitar Tu tem que respeitar Tu tem que respeitar Tu tem que respeitar Sabe por quê? É os moleque que manda como É os moleque que tá desse jeito Tá ligado, nós é chapaquete Mete bala no... É os moleque que tá bolado Tu tá ligado no improvisado É o Guimê que tá cantando ao vivo Você tá ciente, não fica assustado É, tamo boladão Chapaquete, nós manda pampa Nós canta até com febre Ou também com fogo de garganta E os moleque que canta debona Rima na hora, nós desenrola É os moleque que manda pesado Você tá ciente, que te apavora Em Campo Limpo, na Zona Sul Os moleque já tá pesadão Tu tá ligado que é nós fechado Campo Limpo tá no coração Ah, é os moleque pesado Tu tá ligado que eu vou te falar E o bagulho vai ficando louco E as mentes veio destravar Mano, Bezão Tu tá ciente Mas vai dizer qual é que é Cé cinco anos da manhã Sabe por quê, parceiro? Vem, vem tomar café Vem tomar café Oi, vem, vem tomar café Vem tomar café Vem, vem tomar Mas era voltando no baile Isso era uma cinco da matina Eu trombei o meu mano bolado Desenrolei várias imas E nós foi pra padaria Vou dizer qual é que é Ele pediu um leite lá E eu pedi um café E o Bezão tocou no radinho E falou E aí, parceiro de fé Eu falei E cansava quebrada E vem tomar café E vem tomar café E vem, vem tomar café Vem tomar café É os moleque que manda pesado Tu tá ligado? Então não se mete Então tamo já fechadão Salve Diego, salve ADS E nós tamo aqui na Zona Sul Tu tá ligado que eu tô boladão DJ Pãozinho que tá esculachando Tu tá ciente ao som do tamborzão E se o DJ Pãozinho que toca Mano, fecha com ajudaria Aqui na Zona Sul no Campo Limpo Assalta de dia, de tarde, noite Assalta de noite, tarde, dia E no final de semana Patrocina Oi, nós é 24 horas Assalta de noite, tarde, dia E no final de semana Aqui na Zona Sul é desse jeitinho Sabe por quê, meu mano? É polo de grife, Juliette No rosto, Nike e Armé O perfume é um gumbos Que parece um imã Relógio, Rolex de ouro no pulso Boné da Alta e virado pra trás As novinha da pista Vê o camarote As dedeiras, pulseira É 18 que late Elas veem o gol Não quer saber a grossura Desce ebola Se estrega todinha Elas sabem deixar os nomes de ficar Tem 50, tem várias de 100 No baile funk pra poder gastar Quem vem de fora não sabe Se é do partido ou playboy Que a mamãe Chama o gassom e pede pra trazer Cinco garrafas de Red Na VIP, gelinho de água De coco também E é tipo jogando whisky É o Guimei Tá cantando ao vivo Tá desenrolando E esse enxudaria Assalta de dia De tarde De noite Assalta Oi e no final de semana Patrocina a puta Oi nós é 24 horas Assalta de noite De tarde De dia E no final de semana DJ Pãozinho Aqui no Campo Limpo Aqui na Zona Sul É onde tem os especialistas Viu e no final de semana Fez 30 mais 6 não aguenta De ponto 30 ou de ponto 40 De R1 660 Esse é nosso bonde Esse é nosso bonde Nós te apresenta Tá mandando pesado na hora Você tá ligado Mandei de mansinho E nós vai soltando Esculachando O tampo O DJ Pãozinho Ele solta o tampozão Eu te mando boladão Quem tem fé em Jesus Cristo Bate na palma da mão Nós tá cantando É tudo ao vivo Você tá ligado Mando no improviso Chapa quente De verdade Aqui na Zona Sul No Campo Limpo É Nós tamo no barachou Tu tá ligado Nós vai improvisar É os moleque Que manda bolado E tua mente Nós vai destravar Sem querer desmerecer Nós é tudo humildade Nós canta Nós vai detonando Manda o som De qualidade Mas tem vários MC Que fala Que é aquilo que pá Mas quando chega Em cima do palco Começa a gaguejar Mas nós vai mandando Tudo assim Tu tá ligado Eu mandei sem caô E na matéria De rima MC Guimei Moleque é professor Nós tamo bolado Tu tá ligado Escuta o som E se tu quiser Fazer um download It's power.com É Nós tamo pesado Tu tá ligado Eu mando constante Com bolado Nós tamo lá Na goma Na praia grande É piscina É Gozolândia Três andar Pra tu andar Você vai até se perder Você vai até se assustar É suíte Do massagem Tudo aquilo Aquilo e tal Mas nós não tamo pagando Isso é original Tamo pesado Você tá ligado Tá ligado No improviso Tá difícil Mas vai melhorar É Tá difícil É Tá difícil Eu sonho pra esquecer a realidade Eu prefiro pensar que tudo é Foi difícil Estar Foi difícil Estar Eu vou chegar onde eu quero Se demorar Espero É Tá difícil É Tá difícil Eu sonho pra esquecer a realidade Eu prefiro Que tudo é possível Foi difícil Estar Foi difícil Estar Eu vou chegar onde eu quero Se demorar Eu vou chegar onde eu quero Se demorar Espero Mas estarei lá Sabe por que moleque doido? Desde menor Nunca tive juízo De vez em quando Eu não tinha noção Eu já quis ser pastor Eu já quis Ladrão não deu Faltou disposição Pastor eu nem estudava Religião Mas eu sei que queria Eu sei Mente como usou Piscina do cão Tem que controlar O que tá descontrolado A atualidade mudou Tem que manter Seu ponto de equilíbrio Mesmo se estiver Desinclinado Tem que ter muita força Pra não cair na Tentar Já dei valor Coisas úteis da vida Hoje realmente Aprendi a viver Tem meu próprio valor Não querer ser Não basta ouvir Tem que entender Não basta ser Tem que viver Não basta sofrer Não basta não Tem que Eu já quis ter diferentes mulheres E pra mim na vida Não bastava uma Eu já quis Gabriela Eu já quis Rafael Eu já quis Barbosa Foi mesmo sabendo Que é ser infeliz Mas eu sei que quis Eu sei Eu sei Eu já quis Eu já me cantei Já disse Já me apaixonei Não sendo apaixonado Criando ilusões E o meu coração Sem numa É o Guime que tá Cantando ao vivo Você tá ciente Que a nós que tá Que o Senhor é meu pastor Nós tamo mandando Aqui em Deus aço Tu tá ligado Que eu vim te avisar Que o Senhor é meu pastor Quem tem fé em Jesus Cristo Quem tem Deus no coração Levanta o dedinho pro alto E canta assim ó Eu já quis ser Repabro Escobar Eu já quis ser Fernandinho Iberamar Hoje eu quero ser eu Hoje eu quero ser eu Só que no melhor lugar Hoje eu quero ser eu Só que no melhor lugar Hoje eu quero ser eu Só que eu quero melhorar Tá ligado que é nós que tá Na pura humildade mano Tá ligado MC Guimei Tá aqui mesmo no baile Mano o Bezão falou que vários caras desacreditou Mas nós tá aí mesmo que nós é por humildade Independente da onde esteja cantando Eu vou tá aqui sempre que vocês quiser Pode pá De coração obrigado pelo carinho de todo mundo presente Desse jeito Vamos ver mais um bonde Que os cara pesado Você tá ligado na rima na hora Nós não carrega Os moleque tá treinado Se moscar Nós pega É Chapa quente de verdade Tu tá ligado Escuta vai vendo Segura essa aqui Que o bagulho já tá mal vendendo E nós tá se confundindo E o bolado segurou Tu tá ligado Que é nós que tá E os moleque apavorou Nós tá cantando É tudo ao vivo Se liga parceiro Não passa sereno É o bonde do CL Se moscar Nós pega memo É o bonde Tudo unido Tu tá ligado Que eu canto assim E se nós começa a desenrolar Tu tá ligado Que nunca tem fim É Chapa quente Cantando na hora Você tá ligado Que eu vim te dizer E nós desenrola na voz Sonzinho no MPC E o Bezão E o Bolado E o ADS E o Diego O Diego é meu parceiro Mas só de olhar Já dá até É Nós tá boladão Tu tá ligado Que é nós que tá E os moleque é pesadão Tu tá ciente Tem que respeitar Aí Diego Eu peço perdão Tu tá ligado Tá no coração É o Guimê Que tá mandando ao vivo Rima na hora Na improvisação E o bonde do CL Tá juntão Aí com nós É o Guimê Que tá cantando Representando Soltando a voz Música de 2012 Que em breve Tá aí sem regime Tá ligado Moleque É tipo um filme De curta-metragem Contem começo, meio E fim, matura Pilantragem Se é pra somar Vem com nós Mas vem sem medo Se vacilar Aí Jay Pãozinho Naquela Naquela novidade Em breve tá aí Emicida com Emicigme Emicigme com Emicida Rap com funk Funk com rap Tudo mesmo Conexão Mais ou menos assim Sabe por quê? Sabe por quê? Em breve tá aí Não é difícil Desfrutar Conquistar Que é difícil E se você nunca tentar Sempre será impossível Uma vida sem desafios Não vale a pena ser vivida Tem que soar Pra chegar No topo da subida A conquista Somente vem Após a batalha Mas batalha pelo certo E corrigir as falhas Educar as crianças Para viver em um novo mundo Para que não seja necessário Morir os adultos O mundo é feito de escolhas Pode crer Você faz suas histórias E suas escolhas fazem você Você é livre para escolher Prisioneiro das consequências Tem que ser esperto E deixar de lado a inocência Foi vida minha De dar sua vida Nossa embaçada A século XXI Onde se vê Cada palhaçada Aonde o governo Prejudica os próprios cidadãos Roubando até de quem não tem Piorando as condições Aonde se vê Um mendigo mastigando O osso por horas Aonde se vê Um playboy Joa jogando Se almoço fora Eu me pergunto O que será de nós Daqui pra frente O fim é igual O quadrão Mesmo a moldura Que é diferente Não quero a fama Porque sei que sou Melhor que ela Não sou Gisele Pitch Pra querer desfilar em passarela E se alguém falar Que é melhor que você Fique quieto Sem medo O silêncio é a mais perfeita Expressão Do desprezo Do desprezo O silêncio é a mais perfeita Expressão Do desprezo O silêncio é a mais perfeita Expressão Tá lá na baixada Tá lá na baixada Mano, vai relembrar Que esse som é monstro Eu vou lá Do ouvindo na eco A duzentos por hora Eu quero ir Pra longe Bem longe O vento se esconde Lá na onde O vento se esconde Lá na onde O vento se esconde Mais ou menos assim Infância sofrida Moleque Tá na guerrilha Fumando Um na quadrilha Plantou na boca Da esquina Pra cima Guerrilharia Moleque Não se intimida E se eles Brotam em cima O ponte É das casinhas Nós somos Terroristas Tipo Nós só queremos Trampar O dinheiro Conquistar E rimar Manda pesadão No estúdio Do DJ É assim que nós Representou Nossa voz Tá no ar Independente de situação Manda um salve Pro MC Long Eu vou E aonde O vento for Eu sou Menor Batalhador E o nosso povo Sofredor Ganhou Conquistou Ganhou Ganhou Eu quero ir Pra longe Lá na onde O vento se esconde Lá na onde O vento se esconde Eu quero ir Bem longe Lá na onde O vento se esconde Lá na onde O vento se esconde Eu vou perguntar uma coisa E vocês vai me responder Porque esse é novo sucesso Graças a Deus do MC Guime Chapa quente De verdade Eu mando na improvisação Na zona sul O bonde tá como Tá ligado moleque É o bolado chapa quente Que tá aí no coração E o Diego consciente Que tá aí, tamo juntão O ADS e o pãozinho Tá ligado, é meus irmão E a Thaisa, meu amor Eu te mando sem calor É o Guime que tá cantando ao vivo Você tá ciente e a valor Representou, independente De toda situação Nós tamo junto, tamo misturado E eu deixo um abração Um beijinho pras meninas Forte abraço dos irmão É o Guime que tá cantando ao vivo Tudo na improvisação Com dor de garganta ou com febre Hoje logo tava no sábado E o bagulho tava maluco E eu logo tava internado Deus me livre, sai de lá E vim aqui fazer um showzão E o bagulho vai ficando doido Tudo mandando na improvisação Sem neurose, sem caô Sem querer desmerecer Mas os moleque mandando pesado É tudo na hora em mim, seguime Tu conheceu, tu aprendeu Então vê se não se ilude Se não conhece ainda Acessa lá no Youtube E quando tu digitar Minhas músicas vai aparecer Tu vai ver, tem vários sons Tu tá ligado, dê-me esse guime E se tu curtir o som Porque eu representei Tu deixa um comentário Não esquece de clicar em gostei Nós tamo mandando ao vivo Você tá ligado que aqui é nóis É o guime que tá contando ao vivo Tá representando, soltando a voz Mano bolado, mano ADS Nós vai desenrolar, nós vai rimar É os moleque que manda pesado Tu tá ciente que é nóis que tá Chapa quente de verdade Você tá ligado que é na disciplina Obrigado pelo carinho Todos mano e todas mina Eu colei e fiz o show 100% original Nós representa lá na baixada No interior ou na capital Tamo mandando pesado Você tá ligado com a consciência Rimando com a experiência Sempre usando nossa inteligência Tá ligado, nós tamo pesado Nós entramos tudo na tua mente E pra ficar bonito Nós põe foto no pingente Nós é boladão Tu tá ligado na rima Na hora manda esse caô Quem gostou da palhinha do guime Bate palma pra nosso senhor Que ele se merece Muita paz e amor No coração de todos vocês Colei Desse jeito É nóis Partiu